e a Imperial Vendi, Vini, Fermonster, Boltalha, Fênix e ele, Professor Chirafalen, e a humilde, humilde Marea Turbo que salvou o projeto The Last Dance, Vendi, Retneck, Shantec, Yansin, Chita HZ1 e o Fonchon, que belê, caramba, existe um mundo que esse time da Imperial ganha o Major e um desses caras fala, olá, olá, se não fosse nós, olá, não é, cara, irreal, Só tão aí porque eu deixei, olha o Fallen, um, dois, hum, olha aí, primeira killzinha, Jago, nem aqueci, Yansin, 1x0, tá lá, beleza, e vamo lá, Fala galera, beleza, o que que fala, aliás, tô aqui no começo do vídeo, só pra apresentar a vocês o Sesco Fast, mano, patrocinador fiel aqui do canal, E graças a força de vocês liberam mais um dó pra todo mundo que utilizar o cupom ALEARTS, caso você queira depositar qualquer coisa e continuar aqui jogando aqui no site, Mano, não esqueça de utilizar o cupom ALEARTS e utilize também o link, sempre o link da descrição, fechou? Tamo junto galera e bora pro vídeo. E vamo ver, histórias vão sendo criadas, velho, primeiro, olha aí, que isso Fer, que isso? Manda um fone também junto professor, caramba, não é o lobo, como é que é o fone, não é o morcego, morcego, manda um morcego, manda um pelicano, teu amigo tá sudo aí, Gal, eita, opa, Porra, não é bagunça aqui, hein? Ah, aqui, pô, a gente ia ganhar, pô, é uma grande festa aqui. Calma, Liminha. Pô, gata, as partidas lembram a SK, que a gente entrava no jogo assim e a gente sabia que ia ganhar, pô. É, isso é verdade, velho, tá, esse clima gostoso de entrar, tipo assim, opa. Opa. Toma. Toma. Ó, já molotovou o plant, já flechou, tá em cima, tá embaixo, isso, ó. Pô, esse, esse display do cara é um display raizão, sabia, ó? Troféu de prata do torneio de adesivos Colônia 2016, velho. Que pecado, hein? Nossa. Que pecado. Porra. Aí. Porra. E esse é aquele cara que... Opa, Fear Monster. 3x0 o jogo, até o momento, né, bem controlado pro time da Imperial. Já caiu o Head Neck, hein? Hum, esse fora sem smoke, ele é complicado. Ele é, isso é isso que eu pensei, cara. Porra, os caras vêm na mira, né, velho? Não vou falar nada pra não zicar, velho. Ó o Fear. Caramba, velho. Tá passando agora o round, tipo, o cara se ia ser 4, velho. Tá, cara, falei safado. Ô, cara. Ô, cara, que lindo. Caramba. Ele tá fora ali, ó. Querendo ter ele caçado, velho. O cara tá aqui. Boltz machucado. Hum, explodido. Cara, esse avatar do Boltz, ele é firmeza. Você já viu esse... Os vídeos desse cara? Eu já vi um, já. Mano, ele parece o Boltz um pouquinho, né? Ué, mas se ele botou o avatar, velho, ó lá. Que é isso, Persão? Que é isso, cara? Que frase de impacto, né, velho? Porra. Ô, será que o Fear tem isso bindado? Ó, sprayzinho. Meu amigo. Opa, olha aí o primeiro round. Fallen, põe a cara, safado. 3x4. Beleza. Ó o Fênix, velho. Ele é, ele é, né? Essa ranca do Fênix, ele é confiável. Nem se mexeu, velho. Hum, Fallen não tá vendo. Ó lá, põe a cara, safado. O Vini tá na parte do Secret. Ó, humilde. Beleza, velho. Caramba. Aventador. Sem tomar round. Sem tomar round. O Fallen tá ligeiro no cheat ali. É? Dando esse tipo de fiquete. Deixa eu botar na tela dele. Vai que ele aparentemente tá aí, ó. Caramba, a K dele, né? Um adesivo da Astralis. Outro do JK, o do Taco e o do Fer, né? Opa. Matou. Aí. Tá bom, tá bom. Imperial. Seis, maré a turbo. Olha aí de novo. O Fer, velho. Monstro dessa posição, velho. Nossa. Fallen. Fallen. Aqui acabou. Aqui acabou. Quem pegou o kill, pegou. Quem não pegou. Ó lá. Quem não pegou. Putz, é o Von Schoen. Humilde, né, velho? Vou assinar o do 5 lá, velho. Porra. Tá aí, né? Vocês também, viu? Vocês também, velho. Porra, cara. Deixa um salve lá, velho. Os caras salvaram o Brasil, Tigrão. Só vocês ganharam o round. Porra, ainda vai dar tarefa pros caras, velho. Porra. Os caras salvaram o Brasil. Tá maluco, cara. Hoje eu ainda não tinha assinado o perfil. Vou assinar o do 5, velho. Hum, tem um que não deixa. O que é isso? A Los Grandes que hoje... Fala da Los Grandes, Apocão. Ficou sabendo? Não. Bob, Bob, Bob. Opa, opa. Opa, opa. 3x2. Pode ser o primeiro. É 3x1. Tá tudo na mão do Lin. Fênix. Fênix. Eita. Hoje tem clutch do Lin com o Lau. Caramba, velho. O erro deles foi ter sobrado no clutch com o Fênix, velho. Pode ser o primeiro clutch do homem nesse novo time, velho. Se ganhar, tem entrevista no Gal, hein. Hum. O erro deles é achar que dá pra ganhar, velho. Onde? Olha lá, ó. Olha lá, velho. Olha lá o homem, velho. O serviço é mundial. O serviço é mundial. Vamos, porra. Brasil. Tá aí o primeiro, né? De muitos. O primeiro, velho. Los Grandes realiza aquisição de startup Gemu e espera faturar 40 milhões em dois mil... Sem zoar, né? Sem aumentar. Já tem adversário aqui, hein? Ah, é? Imites. Imites. Bom? Bom, bom, bom dia. Mano, parece até que o moleque quer sub aqui que vai jogar contra, galera. Ele tá fodendo o chat aqui. Como assim? Que ele vai botar o Imperial pra mamar. Porra, pega o nick dele. Vamos ver se ele tem, né? Eu acho que é o Jack Boy, mano, o nick dele. Olha lá. Torce pros caras não entrarem no server. Vocês ganham cinco uniformes, porra. Não é? É. Os caras falando que nunca, que no máximo é level 14. Vocês estão de brincadeira, cara. Olha lá. Chegou uma informação aqui que o Redneck Dunn é level 18. Aí, tá vendo? Tá mais pra 20 do que 14. Vem, vem, vem. Que é outra? Que é outra? Que é outra? Que é outra? Mano, eles se chamaram pra um desafio ruim, porque Newby é bom de Eagle, velho. Uma só. Uma só. Que é outra? Que é outra? Uma só também do Vini. Marca. 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 Nossa. É 3x1. É outra. Nossa. Nossa. Ele não atirou. Ele não atirou. Não atirou. Não atirou. Não escutaram os conselhos do Fer, né? Olha lá. E aí tem execução. Olha. Não tem... Professor. 2x2. Pode ser... Opa. Meu amigo. Meu amor. Segura a ponta deles, caralho. F. F. Nossa, velho. Tá aí. O primeiro round. Vai entrar. O cara já tá dentro do... Ué. Ué. Aqui acabou, né, velho? Deixa eles ganhar. Olha lá. Deixa eles ganhar. Deixa eles ganhar. O cara mandou cipar. Vai entrar. Eu tô vendo no radar. O cara tava dando a volta já no bombe mesmo. Valeu, galera do Maré. Valeu, velho. Porra. Um pontinho, velho. Tá aí. Pô. Goi de Maré total. Não deram o W.O. 5 camisetas, assinaturas no perfil e ganharam o round. Cara, e ganharam a caixa aí, ó. Caixa do sonho, esse pesadelo. Mais um round, velho. Mais um round.